Olá, meus amigos e amigas, que bom estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Chá de Clareza. E aí, você já deu um chá de clareza em alguém hoje? Eu dei um em mim mesma. E no episódio de hoje eu vou trazer um tema que impacta a vida de todo empreendedor. Pode ser ele pequenininho, médio, gigante e que faz bastante sucesso durante as minhas mentorias. Nós vamos falar de um assunto chamado Vendas. Nós vamos falar de liderança de alta performance. E eu trouxe aqui alguém que é responsável pelo desenvolvimento de grandes times de vendas. Que bom te receber aqui no meu podcast, meu querido Mário Magalhães. Da mesma forma, uma alegria, gratidão por você, cara, por esse convite. E estou aqui muito disposto a entregar o melhor que eu carrego comigo, né? Consequência dessa trajetória em vendas que já chega perto dos 40 anos. Já chega perto dos 40 anos. Não parece, mas já chega perto dos 40 anos. São muitos anos de experiência, né, Mário? Obrigado mesmo. É isso aí. Como diz o Mário, aqui tem autoridade para falar em vendas. Experiência e construção de resultado, né, cara? Com certeza. Não é só experiência, né? Mas é bom. Olha só, meu amigo, minha amiga, pega uma caneta e um papel que este podcast aqui vai te trazer muitos insights. Está precisando vender mais? Quer faturar mais? Quer ter liderança de alta performance? Este vai ser o teu podcast. Pode acreditar. Eu sempre uso uma frase que diz o seguinte, Mário, se você não está vendendo, alguém está vendendo no seu lugar. Eu falo isso para os meus franqueados o tempo todo. Eu digo, meu amigo, se o cara chegar na Sorridentes com uma dor de dente e você não vender um tratamento para ele, ele não vai ficar com dor de dente. Ele vai tratar em outro lugar. Você pode ter certeza absoluta disso. Eles olham para mim assim e eu digo, pode acreditar. E assim como eu, o Mário, gente, ele também vem da escola de franquias. Certo, Mário? Certíssimo, Carla. Corroboro completamente com essa visão, com essa narrativa que você trouxe aqui, né? Todo mundo está vendendo, Carla. Nesse exato momento, uma boa parte da humanidade está vendendo mal, mas está vendendo. Toda atividade laboral, ela tem um exercício de venda. Nem que seja uma venda que as pessoas nem notem que estão fazendo, né? Porque quando a gente se apresenta, a gente está vendendo. Quando a gente presta um serviço, às vezes descaracterizado como venda, ainda assim a gente está vendendo. Quando a gente está atendendo um cliente, a gente está vendendo. Só que o que acontece? Uma boa parte das pessoas vendem mal. Uma boa parte das pessoas não tem uma intenção de se aprimorar como vendedores nas atividades que elas exercem. Então, você, com o seu negócio, quebrou alguns paradigmas, né? Quando que, algum tempo atrás, um dentista ia vender, Carla? Ele tinha até raiva dessa palavra. Exatamente. Quando que isso vai ser ensinado numa universidade, numa faculdade? Quando que, um tempo atrás, um médico ia vender? Quando que, um tempo atrás, outras atividades laborais iriam ser também percebidas como atividades que também têm uma demanda importante de venda? Mário, você sabe que você me trouxe um insight aqui que eu vou contar para o pessoal aqui que está me seguindo. Uma vez, no meu programa de mentoria, tinha um grupo grande de dentistas. E aí, um dentista falou assim para mim, ô, Carla, eu não sou vendedora. Eu disse, é sim. Ele falou, não, não sou, não. Eu sou dentista. Aí, eu fiz uma pergunta para ele que foi o seguinte. Quando o paciente senta na tua cadeira, primeiro você faz o planejamento, negocia o preço e depois trata? Ou você trata a boca dele toda e depois você vai falar de dinheiro? Aí, ele respondeu assim para mim, não. Primeiro, eu faço o orçamento. Primeiro, eu falo para ele o que ele precisa fazer. Eu faço planejamento do tratamento. Minha secretária negocia os valores. Eu falei, então, primeiro você vende, depois você trata. Então, você trouxe uma coisa aqui importante, né? Tem muita gente vendendo nesse exato momento, mas vendendo mal. Muito bom. Mário, olha só. Você foi diretor da WhatsApp durante 19 anos, formando equipes que impulsionaram o rápido crescimento da empresa, que passou de 38 para 396 unidades de negócio em um curto espaço de tempo. Isso, 2001, 2013 foi esse primeiro ciclo aí. Muito bom. Quais foram, Mário, os quatro elementos fundamentais para se tornar um empreendedor de sucesso? Conta aqui para a minha galera. Então, nós trabalhamos, eu e você, e talvez uma boa parte das pessoas que estejam nos assistindo, no setor de franquias, né, cara? Então, eu te digo assim, um dos pilares principais, sem dúvida nenhuma, foi o departamento de venda, de venda ativa, de prospecção de novos clientes. O outro departamento foi liderança, mas eu costumo dizer que liderança não é apenas um conhecimento, como venda também não é um conhecimento. Venda é um conhecimento a partir do momento que você queira simplesmente aprender. Quando você quer performar, aí não serve só conhecimento. Você tem que multiplicar o conhecimento, o know-how que você adquire, por uma musculatura. Eu gosto muito de compreender venda em alta performance, liderança em alta performance, como produto dessa equação. Nós sabemos, Mário, que você se tornou uma das maiores autoridades no Brasil em vendas e liderança de alta performance. Então, mas por conta dessa visão que eu estou procurando trazer aqui para você, Carla, que é um dos pilares que fez a nossa empresa se destacar, é que a gente conseguiu escalar esse negócio. Porque a venda de alta performance, ela não se restringe apenas ao conhecimento técnico, a um script, a uma boa estratégia de marketing. Ela é muito comportamental, a venda de alta performance. Ela depende muito das soft skills, ela depende muito da inteligência emocional, ela depende muito da resiliência. Ela depende muito da familiaridade que o vendedor tem em conviver com o não. O não tem que ser familiar. Da mesma maneira, quando você aprendeu o teu primeiro ofício, antes de você ficar boa, você aprendeu o primeiro ofício. Você foi ser dentista, depois você se tornou empreendedora. Mas quando você aprendeu o teu primeiro ofício, você não tinha espaço para não saber lidar bem com o sangue. Concorda comigo? Com certeza. Não tinha, não tinha como assim, sai o sangue e eu estou fora. Não, o sangue fazia parte da tua vida. A objeção faz parte da vida de quem empreende. A objeção faz parte da vida dos vendedores de alta performance. Normalmente, o vendedor de alta performance, ele se depara com um número maior de objeções. Por quê? Porque ele prospecta mais. Normalmente, esse vendedor de alta performance... Sábio isso. Ele tem um apetite mais voraz para prospectar. E quando você tem um apetite mais voraz, a gente arruma problema. Não tem jeito para empreender, para liderar. Quem tem apetite voraz vai se deparar com um número e com problemas peculiares de quem tem sucesso. Então, esse treinamento que a gente fazia, que eram treinamentos diários, a gente fazia treinamento todos os dias, para que a galera saísse muito ativada para vender e para os líderes liderarem também. O terceiro pilar é assim, nós nos tornamos uma empresa de comunicação. É o que você faz. Eu não sei se você já se deu conta disso. O teu negócio é um negócio de comunicação. Você não entrega as suas soluções para o setor de saúde. O teu negócio também se tornou um negócio de comunicação. Por quê? Porque você se tornou uma exímia comunicadora. Tanto é que você transcendeu o teu negócio e está, enfim, sendo referência de case de sucesso para outros setores, para outros negócios, para outros modelos de negócios também. Então, esse foi o terceiro pilar. Empresa de comunicação. E eu diria que o quarto pilar está relacionado a algo que a gente vê que você faz muito. A gente faz estratégia de marketing, a gente faz campanha, a gente prospecta cliente. Agora, o nosso grande vendedor também é o nosso cliente, seja o franqueado ou seja o próprio consumidor final do nosso produto. Esses elementos, essas pessoas, esse perfil é o que vende, é o que valida o nosso negócio. Então, salvo engano, eu vejo que você também usa muito bem esses quatro elementos que eu citei aqui. Mas, basicamente, são esses aí. Vender em alta performance, liderar em alta performance. é se desenvolver como empresa de comunicação e trabalhar muito os clientes que consomem o nosso produto, tanto o cliente interno, o franqueado, o parceiro, como o cliente final. Quer dizer, transformar os nossos clientes em embaixadores dos nossos negócios. Embaixadores é o termo mais apropriado. Acho que eu brinco até e falo que hoje a gente não pode buscar clientes. A gente precisa ter fãs. Fãs dos nossos negócios, das nossas marcas, das nossas histórias. Admiradores, cara. Admiradores. Que nos olham e falam, cara, se eles conseguem, eu também consigo. Porque isso é o tremendo. O grande comunicador, o grande líder, ele não apresenta um discurso de sucesso que inibe as pessoas. Ele apresenta um discurso de sucesso, uma narrativa de sucesso que inclui as pessoas. Ou seja, quem olha para a sua vida, cara, certamente olha te valorizando, te respeitando, te admirando, mas também pensando, se ela consegue, eu também sou capaz de conseguir. Com certeza, né? A gente sabe que, como diz aí nosso amigo Joel Jota, sucesso é treinável. E acho que as pessoas que, como você disse, têm apetite de verdade, elas arrumam um problema para elas, mas elas buscam o sucesso. Exatamente. Adorei essa frase. Entenda, quem não tem apetite vai ter problema também. Só que não vai ter os problemas que a gente tem. Você concorda comigo? Com certeza. Eu abomino os problemas de quem não tem apetite, porque eu pertenci a esse time um dia. Um dia eu fui uma pessoa sem apetite. Depois, mudando as referências, mudando o network, eu comecei a entender que não existia sentido numa vida sem apetite. Agora, quem não tem apetite vai ter outros problemas, cara. Nós não estaremos livres dos problemas, cara. Com certeza. Até falo nas minhas palestras o seguinte, pedir a Deus para não ter problema, isso não vai acontecer. A gente precisa ter energia, força, disciplina, comprometimento, apetite para ultrapassar essas montanhas e continuar caminhando em busca dos nossos sonhos. Mário, qual é o principal mindset que um empreendedor precisa ter para montar um time de vendas que isso você entende muito de alta performance? O mindset? Isso. Então, olha só, construir um time de venda depende muito da tua disposição de estar liderando esse time. Muitas vezes você vê grandes líderes falando que o mais importante para um líder é a visão. Claro que a visão é importante. O mais importante também, às vezes é considerado, o know-how que esse líder adquiriu. Também é muito importante. Agora, o seu know-how, Carla, a sua visão, sem a sua disposição de servir o teu time, sem a disposição de jogar junto com o teu time, sem a disposição de permanecer sendo referência e exemplo do teu time, do que vale? Você tem esse império no segmento de saúde, você tem não sei quantas milhares de pessoas que reconhecem a tua liderança, não só pelo teu know-how, claro que o teu know-how é importante, não só pela visionária que você se tornou e que você continua sendo, mas com certeza pela tua disposição. Eu conheço teus bastidores. Então, eu não estou aqui impressionado apenas com o seu discurso, que você também aprendeu a fazer muito bem. Eu não estou reconhecendo você baseado apenas na sua boa narrativa. Eu conheço teus bastidores. E o teu bastidor, como todo bastidor de pessoa bem-sucedida, que se torna líder, é um bastidor de entrega. Você se dedica às pessoas. Então, eu entendo que a disposição de servir, ela vem primeiro. Disposição de servir. Porque liderar é servir, cara. Liderar pelo exemplo, né, Mar? Então, mas aí que está, quando você pensa assim, cara, o exemplo, olha só, o exemplo é importante. Mas se a gente não se dedica a vender o exemplo, às vezes ele passa desapercebido. E você é uma pessoa que faz muito bem isso. Não, eu falo que se o dono senta, a equipe deita. Se o dono deita, a equipe morre. Não dá para ter um time de alta performance se o líder não é de alta performance. Verdade. Mas as pessoas, os liderados, precisam saber e enxergar que esse líder é um líder. Por isso que eu digo, é importante você ser exemplo. Mas você não ficar nos bastidores com o seu exemplo. Você tem que gritar quando você tem esse exemplo. Você tem que apresentar esse exemplo de forma tangível para as pessoas perceberem. E quando elas percebem isso, traz aquele primeiro confronto inicial. É tipo, só um pouquinho. Ela está nesse lugar, mas ela tem essa disposição. Ela está nesse lugar, construiu tudo e construiu, mas continua disposta. Então, no primeiro momento, você traz o confronto. No momento subsequente, vem a inspiração. E aí, quando vem a inspiração, a motivação vem em seguida. E a performance de quem está debaixo da sua liderança também cresce. E aí se formam alianças interessantes. O resultado cresce e fica aquele famoso jogo de ganha-ganha, bom para todo mundo. Muito bom. Mário, a gente está trazendo aqui uma verdadeira aula de vendas e liderança de alta performance. Mas conta um pouquinho, porque assim, você é um empreendedor que tem uma trajetória de muito sucesso. Um empreendedor que construiu uma grande empresa, está ao lado de pessoas que também fazem muito sucesso. Conta aqui um pouquinho para os meus amigos e amigas, um pouquinho de como foi essa tua trajetória. De onde você começou e onde você está hoje? Muito bem. Bom, Carla, eu, bem diferente de você, eu não tive uma adolescência e o início de uma juventude como protagonista da minha vida. Eu era um perfil bem acomodado. Eu costumo dizer que eu era um cara que tinha preguiça de ter preguiça. Adorei. Preguiça de ter preguiça. Eu não tinha preguiça. Foi a melhor de hoje. Preguiça de ter preguiça. Preguiça de ter preguiça. E aí, por conta da cultura, do meio que eu vivia ali também, eu era um classe média apertada, metido a andar com um playboy de classe A. Quer dizer, o meio que você vive influencia? Influencia. Não deve determinar. Mas que influencia, influencia, com certeza. Tanto é que quando eu rompo com esse meio, eu quebrei paradigmas. E a partir daí, aos 23 anos, eu conheço a ciência da venda. Eu conheço a ciência da venda através de uma nova tribo que estava começando a empreender naquela época e estava mais ou menos na minha faixa etária. Você era um classe média metido a playboy. Isso, metido a playboy. Exatamente. Adorei. Eu era um passivo para a sociedade, para a minha casa, até os 23 anos, Carla. A minha vida produtiva, ela começa a partir dos 23 anos. Não foi precoce como você, como muitas pessoas que saíram um pouco da média, né? Até os 23 anos você veio na vida passeio. Exatamente, Carla. Exatamente, exatamente. Muito bom. Por isso que eu digo que é possível. É muito possível. Por isso que eu adoro esse meu podcast. Sabe por quê, Mário? É um chave de clareza. Não tem frufruzeira, sabe? Exatamente. A gente vê na televisão e vê nas redes sociais tanta gente contando mentira. Só contando o que dá certo. Isso que é legal nos meus convidados aqui, né? Que eles contam a verdade. O que deu certo, o que deu errado. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Claro. E aos 23, você rompeu esse mindset e aí... Rompi, rompi. Aí conheci essa tribo, conheci uma empresa que me apresentou um treinamento de venda. Não era uma super instituição, não era uma empresa conhecida no mercado, mas eles me apresentaram um treinamento de venda extraordinário. Me conquistou, me cativou. A galera que trabalhava lá também, que já estava vivendo nesse mindset do empreendedorismo, no mindset da VN Alta Performance, também me acolheu muito bem. Eu me identifiquei com eles. Fui saindo daquele outro nicho de relacionamento que eu vivia. Fui me identificando cada vez mais e ali fiz uma carreira, cara. Vendendo, primeiro aprendendo a vender, cientificamente. Gostando demais do processo. Me amarrei no processo. Entendi que um vendedor não era um cara desqualificado. Eu comecei a entender a partir da venda científica que vender é uma atividade, inclusive, muito sofisticada. E aí eu me amarro naquele processo e começo a me aprimorar. E aí começa a vender individualmente, bater alguns recordes que já existiam na época, naquela empresa. Aí, no momento subsequente, eu começo a liderar. Começa a liderar primeiro uma pequena equipe, depois uma equipe maior, até chegar no cargo maior que existia nessa empresa. Aí fui prospectado por uma outra empresa, que estava no mesmo segmento, era educação, curso livre. Fui prospectado por uma outra empresa e não cedi no primeiro momento. E num momento subsequente, depois de mais algumas conversas, eu migrei de patamar para uma empresa um pouquinho mais parruda, um pouquinho mais consistente. Até que no início dos anos 90, eu decido migrar de status, de CPF, para CNPJ. O meu mindset naquele momento já era o mindset empreendedor, porque eu já cuidava, ali no processo que eu vivia nessa última empresa, de todos os indicadores de desempenho. Então, eu cuidava das vendas, eu cuidava da administração, da entrega do produto, do mantenimento e retenção de clientes, da estratégia comercial e de marketing que a empresa utilizava também na época. Eu fazia tudo aquilo e eu não sabia que aquilo era empreender. Aí, em um dado momento, alguém me falou, olha, você já empreende, só que no CNPJ de outra pessoa. Eu falo, né, que você tem o eu empreendedor, o pequeno, o médio empreendedor. E o eu empreendedor, ele empreende no que é do outro. E tem comportamento de dono, postura de dono. E você falou uma coisa... Cara, você não foi assim também, cara? Eu também, trabalhei para os outros. Mas você não empreendia quando você trabalhava com os outros? Você já empreendia, porque é mais de sete. O empreendedor é mais de sete, é o cara que tem mais iniciativa, mais objetividade, que normalmente entrega mais do que é pedido. Não, e às vezes é no detalhe. Eu, por exemplo, não ia embora sem apagar as luzes. Eu nem era dona do consultório. Exatamente, exatamente. Exatamente. Ou seja, é aquele negócio. Empreender passa primeiro, quando a gente não está com o CNPJ, em fazer aquilo que não te pedem. Fazer a mais do que te pedem. Você falou uma coisa aqui, Mário, que eu acho que vale a pena dar um destaque, que você cuidava de indicadores de desempenho. Isso. Eu gosto muito de falar que você não tem como melhorar aquilo que você não conhece. tudo que não é medido, você não tem como saber. Certo. Então, assim, você está trazendo aqui um assunto importante, que é, eu já, mesmo eu não sendo dono, eu tinha postura e comportamento de dono, e eu me preocupava em olhar os indicadores de desempenho. Para quem está aí nos ouvindo, é, você com indicadores de desempenho na mão, você consegue ser certeiro nas suas decisões. Porque você não fica dando tiro de canhão para matar passarinho. Porque quando o indivíduo não sabe qual é o problema do negócio dele, qual é a doença que o doente tem, ele precisa dar uma tonelada de remédio para tentar acertar a doença. Mas quando você sabe exatamente onde está o problema, e os indicadores mostram isso, você vai lá e vira a chave, você corrige ali. E o resultado vem muito mais rápido. Então, aí, você estava trabalhando, fazendo esse papel de empreendedor no... No CPF. No CPF, né? No CNPJ do terceiro. No CNPJ do outro. E aí? Aí alguém me falou. Foi literalmente isso. Eu fui passar um final de ano em Porto Alegre e me reencontrei com uma galera que tinha trabalhado comigo três, quatro anos antes, numa outra empresa. E aí nós saímos para fazer aquelas comemorações de final de ano. Eu estava com a minha data de volta marcada. Ali fechado para o dia 2 de janeiro do ano seguinte. E nessa daí, essa pessoa falou. Mário, cara, você é muito melhor do que todos os caras que trabalham contigo e do que o teu empregador. Eu falei, não, você está descontente com o teu trabalho, você está tentando me contagiar. Minha primeira resposta foi essa. Eu estou muito bem lá, cara. Tenho um baita plano de carreira. Tinha recém sido promovido para o cargo maior também dessa outra empresa na área comercial. Ele falou, não, deixa eu te explicar. Cara, naquela cidade que é a tua base, você controla esse indicador? Você controla o outro? Controla o outro? Controla a venda? Não, essa é a minha grande fortaleza. Então, cara, você está pronto para começar a empreender. Aí eu falei, tá bom. Eu vou considerar essa possibilidade. Cara, eu não tenho como parar para criar um produto, para desenvolver um produto para que eu comece a vender e entregar e fazer todo o processo e empreender com esse novo produto. Não tenho tempo para isso agora. Pois é, eu já resolvi esse problema para você. Nós vamos assumir uma empresa falida que tem um ativo interessante que é a metodologia de ensino. Era no setor da educação, em inglês. Então, a gente assume essa empresa falida. Eles estão com alguns problemas ali. A gente vai identificar exatamente qual é o tamanho do buraco, do rombo dessa empresa, o abacaxi. Mas a gente já... É assim, a gente começa a trabalhar num dia e já começa a vender no outro. Olha isso. É. Pegar uma empresa falida, começa a trabalhar num dia e já começa a vender no outro. Ou seja, já começa a colher os frutos no outro. Foi só começar a descascar o abacaxi. Isso aí, isso aí. E aquele negócio, né, Carla? Já tinha uma cultura, já tinha uma musculatura de abacaxi, pelo que eu já tinha acumulado ali naqueles sete anos de trajetória, trabalhando para outros CNPJs. E aí nada... O que acontece? Claro, eu fui... Eu aprendi algumas coisas a duras penas, né? Como se diz. Pagando preços elevados. No couro. Eu falo, pessoal, gente, eu sou empreendedora raiz, porque se eu não li em livro, doeu no couro. Por exemplo, a área jurídica, isso era completamente leigo. Então eu paguei algumas causas trabalhistas que eu não precisava, entendeu? Eu fui revel em algumas ações, porque eu não sabia o que era revelia, entendeu? Eu não sabia. E ali, até eu aprendi isso. Aprendi rápido, mas acumulei alguns prejuízos. E isso faz parte, né? Pelo que eu conheço da tua trajetória, você era de Santo André. Isso. E essa empresa falida que você comprou foi no Rio Grande do Sul. Exatamente, Porto Alegre. Opa! Tem jeito, meu amigo, que não vai nem pra esquina pra empreender. Quer dizer, o indivíduo diz assim, capaz, tô na minha zona de conforto, daqui eu não saio. Quer dizer, você saiu de um emprego que você tava, com uma carreira em ascensão, né? Aí com um plano de carreira muito bem definido, explodindo, batendo todas as metas, tendo sucesso. Tu larga o certo e o garantido pra ir assumir um negócio falido, quebrado, pra ir descassar, literalmente, abacaxis em Porto Alegre? Exatamente. No Rio Grande do Sul. A base, a base, a matriz, vamos dizer assim, daquela empresa era Porto Alegre. Foi aí que surgiu que marca? Minimo System. Eu comecei a trabalhar, a primeira marca, que era esse ativo que nos interessava, que já tava pronto, material didático, chamava-se The King's English. Aí depois, aquele negócio, você vai vendendo e vai construindo o outro produto. É proibido parar de vender, né, Carla? Esse é um dos pilares de todos os meus negócios. Ah, mas a gente tem que parar pra fazer uma reforma. Não, não. A gente faz a reforma e continua vendendo. Ah, tem que aprimorar o produto. Enquanto a gente não tá aprimorando esse produto, a gente continua vendendo isso que a gente tem. É trocar a roda do avião com ele no ar. Isso, exatamente. No ar, gente. Exatamente. Não é pousar o avião, não. Eu vou parar de vender. Não, tu troca a roda com o avião voando. É isso aí. Isso não é só uma frase de impacto. Eu podia ficar aqui um dia inteiro com você e você comigo, a gente trazendo aqui uma série de exemplos. Isso não é só uma frase que a gente quer trazer aqui, o impacto. É possível, sim. Isso é uma questão de cultura. Então, aí você começou lá, você recuperou a empresa falida e aí você tinha quantas lojas? Bom, eu cheguei a ter lojas simultaneamente no Brasil, nas principais capitais, no México e na Venezuela. Uau! No México e na Venezuela. Tinha ao redor de 35, 35 lojas. Mas aí você tomou uma decisão... Todas as unidades próprias. Mas aí você tomou uma decisão, Mário, que pelo que eu sei foi uma decisão bem importante, né? Olha só, pessoal, olha que aprendizado aqui. Ele tinha uma carreira de sucesso, fazendo, empreendendo no que era do outro, em plena ascensão, ele vai e larga isso, sai da zona de conforto e vai descascar um abacaxi numa empresa falida. Transforma essa empresa, tem aí praticamente 35 lojas, inclusive lojas fora do país. Os meus primeiros milhões eu ganhei nessa empresa. Nessa aqui que eu transformei do abacaxi para uma empresa saudável. Ganhou os seus primeiros milhões e aí o que acontece? Ele resolve entrar em um outro empreendimento. Conta como é que foi isso. Então, aí o que acontece? O Flávio Augusto da Silva, que é, obviamente, esse ícone conhecido de todos nós, ele tinha passado pela minha empresa durante quatro anos. Ele trabalhou para você. Isso. O Flávio Augusto, gente, do meucesso.com, da WhatsApp. Olha o que o Mário está contando. Ex-proprietário do Orlando City. Ex-proprietário do Land City em Orlando. Ele trabalhou para o Mário Magalhães como vendedor? Exatamente. Não só como vendedor. Ele primeiro participou de um programa de treinamento para vender. Depois, como ele se destacou, ele também ascendeu o cargo de gerente. E aí, nesse treinamento gerencial, é que eu comecei a participar mais ativamente ali na vida dele. E aí, ele se tornou ali um dos primeiros diretores bem-sucedidos que eu formei ali nessa empresa. Do teu grupo de escolas. Exatamente. Ele que, inclusive, participou da abertura da Venezuela comigo. E aí, depois disso, o que aconteceu? Então, o Flávio começou a trabalhar para você, também começou numa carreira de ascensão, pelo que você está contando. Plano de carreira. Isso. Já remunerava, na época, mais de 7 mil dólares por mês, como diretora. Imagino que era 7 mil dólares em 94. Em 1994. Dinheiro para chuchu. E o Flávio era novinho, né? Exatamente. Bem jovem. Bem jovem. E aí, o Flávio... Ele tinha lá aproximadamente... Há 23 anos, ele já tinha nessa época. Aí, o que acontece? Ele decide fazer o seu voo solo. Ele se tornou um dos teus maiores executivos e aí, ele sai para fazer o seu voo solo. Sai, sai pela porta da frente. Diferente do que muitos fazem, né, Carlinha? Sim. É sempre bom a gente lembrar aqui que tem gente que não faz questão de sair pela porta da frente. E o mundo dá voltas, não? Com certeza. Retontinho o mundo é. Com certeza. Tem gente que entendeu. Não preciso mais da carne do Mário. Fui. E não se importa em sair, às vezes, pela porta dos fundos. Que é o que acontece e a gente tem que saber lidar com isso também. O Flávio fez questão, sai pela porta da frente, construiu uma empresa e começou ali a colocar em prática, né? Principalmente o que ele aprendeu sobre liderança. Começou a construir o time de venda, ali o time de professores, o time de gestão dele ali começou a funcionar muito bem. e ele teve uma visão, o grande diferencial que ele teve no primeiro momento foi a visão de precificação. Isso fez toda a diferença para ele ter ali uma outra agilidade para a expansão do negócio dele e teve ali também um processo de formação. Foi aí que surgiu a ISAP. Exatamente, surgiu a ISAP. Lá em 95, início de 95. Aí passa o tempo e a gente nunca perdeu a conexão, nos encontravam naquela correria. Muitas vezes a gente se encontrava em aeroporto, fazia reunião no aeroporto, ele reportava as coisas para mim, aí um dia ele falou assim para mim, vou franquear. Aí eu disse para ele, ah, você vai franquear? Esse modelo do negócio é infranqueável, Flávio. É infranqueável. Ele falou, eu sei, mas eu vou fazer alguma adequação para que isso se torne infranqueável e eu vou te provar isso. aí ele veio em outro momento, consegui vender minha primeira franquia. Eu falei, isso deve ser um caso isolado. Quero ver esse cara, quero ver você validar esse cara como franqueado. E é impressionante que você falar isso com uma pessoa ofendidinha, ela fica magoada, cara. Fica. O mundo está cheio de magoados, né? O mundo está cheio de magoados. Nossa senhora. O que? Estou dando conta disso não, Mário. O povo está numa mimizeira, numa coisa assim. Isso não. Se você falar para a pessoa assim, isso aí que você está fazendo, está no caminho errado, o indivíduo fica bicudo uma semana. Primeiro que ele não tenta te mostrar o contrário. Ele afina. E segundo, em outra possibilidade, ele fica mimimi, fica mimizento, te dizendo, você colocou uma de água fria. O Flávio, ele saia dessas reuniões comigo, vou te provar que não é isso. e ele aí, ele formatou o negócio para a franquia. Quando ele formatou o negócio para a franquia, ele me chama e fala, Mário, vamos junto, cara. Cara, se você vier comigo, aqui está pronto, o formato está pronto, a gente vai decolar. Se eu puder contar contigo nesse projeto, aí nós fizemos uma boa composição, uma boa equação financeira ali, entendeu, cara? E eu mergulhei com ele nesse projeto, entendendo que ele tinha realmente conseguido formatar o negócio para uma outra medida de escala e de expansão que eu não tinha me dedicado a fazer. E uma outra coisa, ele enfatizou muito para mim o seguinte, eu preciso contar com você para eu me dedicar a construir a marca, porque um negócio precisa também ter uma marca, né? Você construir uma marca, você sabe muito bem que isso demanda uma energia, um know-how. Você vê a Sorridentes, hoje tem 73% do mercado como marca. A gente sabe, entram 400 mil novos clientes na nossa, passam pelas nossas clínicas, 400 mil novos clientes todos os meses. Então, a gente sabe o poder que uma marca tem. E assim, Mário, olha só que aula que tem aqui, né? Você falou aqui várias coisas. Você fez transição de carreira, aí você saiu da zona de conforto, correu risco, e aí depois você montou um time de alta performance, dentro desse time de alta performance. Não tinha ninguém, nada menos, nada mais do que o Flávio Augusto, uma das maiores referências de empreendedorismo no Brasil. Aí ele decide sair pela porta da frente, ele sai pela porta da frente, constrói o negócio, volta e te chama para ser sócio. E aí vocês constroem esse negócio brilhante, que depois é vendido por quase um bilhão de reais, e agora, dois anos atrás, vocês recompram ele, correto? Não dois anos, recompramos em janeiro de 2016, final de 2015, janeiro de 2016. Ah, então já faz... Então, agora, alguns aninhos atrás, vocês recompram esse negócio de volta. Exatamente, exatamente. vocês venderam a WhatsApp por quase um bilhão de reais, recompraram por quanto? Aproximadamente 390. Quer dizer, venderam por quase um bi, e recompraram o mesmo negócio por quase 390 milhões. Mário, olha só, a tua trajetória é inspiradora, né? E eu comecei aqui dizendo que você é uma autoridade em vendas e liderança de alta performance. E você vem mostrando aqui como é que você fez isso ao longo dessa tua trajetória. Eu chamei esse podcast, Mário, de Chá de Clareza, porque em muitas das situações, a gente precisa dar uma chacoalhada não só na nossa vida ou na vida das pessoas no negócio. Você já deu um Chá de Clareza em você mesmo ou em alguém? Então, isso faz parte da nossa trajetória, né? Eu costumo dizer o seguinte, Carla, eu me ativo todos os dias. Eu não tenho passado, Carla, eu não me garanto pelo que eu fiz ontem, entendeu? A performance que eu tive até ontem, ela não pode me garantir para aquilo que eu quero entregar hoje. então eu tenho que me ativar todos os dias. Então, esse Chá de Clareza que você, esse termo que você utiliza, com muita propriedade, é algo que é fundamental, indispensável para quem quer empreender em zona de combate, em zona de expansão, em zona e ambiente de alta performance. Então, é todo dia o Chá de Clareza. Todo dia a gente tem que se permitir de preferência logo pela manhã. e eu faço isso logo pela manhã. Logo pela manhã. Nas minhas orações, nas minhas meditações, eu já procuro trazer para o meu subconsciente a minha, a minha, o meu protagonismo, a minha disposição de protagonizar meu dia e de dar conta de todos os desafios, de entrar com boa vontade. Ó, Carla, a gente usa muito o termo força de vontade. eu gosto muito da boa vontade. Porque a boa vontade me deixa potente. A boa vontade e a disposição. A força de vontade, em algum momento, quando a gente precisa recorrer a ela, a gente pode até usar dela, mas quando você ativa a tua boa vontade todos os dias, vai vir problema, cara. Vai vir desafio. Vai vir a nossa agenda, que normalmente é repleta de situações onde só a gente pode entregar a solução, tua agenda normalmente é feita assim, você entra em situações onde só você resolve aquilo ali. Eu também. A maioria das ações que eu pratico, que eu promovo, sou eu que vou resolver. São ações intransferíveis. Então, quando a gente se dispõe a se ativar todos os dias, esse chá de clareza que você chama, a gente toma ele também. Para depois ter autoridade, propriedade, para chamar alguém também e entregar esse chazinho que faz parte de liderança. Com certeza. Ele quentinho é melhor ainda. Exato. Ele quentinho é melhor ainda. Então, faz parte sim. A gente toma e a gente dá. É isso. Mário, acho que eu e você temos uma coisa em comum que eu acho que seria importante a gente compartilhar aqui com nossos amigos e amigas. Nos tornamos pessoas bem-sucedidas, não podemos negar isso. Seremos hipócritas se a gente dissesse aqui que não. Não tivemos pai-trocínio, nem mãe-trocínio. Construímos um império com muita luta, com muito sacrifício, com muita dedicação, com muitas derrotas e vitórias. Casamos e tivemos filhos. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, Mário, de não formar herdeiros. Antes da gente começar esse podcast, para o pessoal saber aí de casa, eu te convidei para dar um pitch ali para os meus mentorados dessa minha última turma do ano de 2022. E você falou uma coisa lá que foi muito interessante que eu quero trazer esse assunto aqui para a mesa. Hoje existe inúmeras matérias no mercado que dizem que a adolescência está durando muito tempo. Em algumas casas, até 40 anos de idade. que tem muito hoje geração nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, nem faz porra nenhuma. A gente vê hoje muita gente preocupada com o fim do mundo, muitos jovens preocupados com o fim do mundo, mas não estão preocupados com os boletos que vencem no final do mês. E eu tenho filhos, eu tenho dois filhos, você tem duas filhas, eles são de idades muito próximas, e você tem uma filha e a tua esposa que resolveram entrar para o meu grupo de franquias e hoje são franqueadas de sucesso. Quando você chegou aqui, eu fiz um comentário com você que foi o seguinte, que hoje uma das lojas de vocês está em segundo lugar no meu ranking de melhor performance e faturamento. E você falou, a loja da minha filha Valentina de 21 anos de idade. Hoje ela comanda, vocês têm algumas geolasers no Rio Grande do Sul, algumas dividindo o comando entre tua esposa e sua filha. Mário, como foi isso? Porque assim, a tua filha Valentina, ela tem tudo para ser uma princesa da geração neném, com cartão black, sem limite, passeando pelos shoppings, não só de São Paulo, mas do mundo, mas ela não foi por este caminho. A gente teve a grata satisfação de nos tornarmos amigos, nos conhecemos em Orlando, das nossas famílias conviverem, a sua filha muito amiga dos meus filhos também, a gente viu ela terminando a universidade nos Estados Unidos, voltando para o Brasil e se tornando aos 20 anos de idade uma empreendedora de sucesso, aonde eu tenho a grata satisfação e alegria de estar dentro da minha rede Jolaser. Como é isso, Mário? Como é, no mundo que nós estamos vivendo hoje, repleto de desafios, você construir não só um império, mas mais do que isso, você transceder isso para a tua família para você não ter hoje somente duas herdeiras dentro de casa? Comenta, dá essa aulinha aqui para a gente, porque eu acho que deve ter rolado muitos chás de clareza, né? Na minha casa rolou uns, viu, Mário? Um dia eu dei um chá de clareza num filho meu, que ele veio com uma conversa que eu precisava parar de trabalhar e eu falei para ele que tudo bem, que ele deveria vender o book, que a gente venderia a casa de Orlando, que ele teria que mudar de escola e a gente mudaria para um apartamento mais barato. Ele mudou de ideia na hora se eu deveria realmente parar de trabalhar. Conta, se teve chás de clareza para você poder não ter aí uma geração neném dentro de casa pendurada no teu pescoço para o resto da vida. Então, o que acontece, né, Carla? Os nossos filhos, eles não têm culpa de nascer nos lares que eles nasceram. Adorei. Eles não têm culpa de ser filhos de pessoas que se superaram, que vieram de zonas absolutamente improváveis num dado momento, né? Tua carreira, tua trajetória, o teu sucesso num dado momento era... Você estava ali num grupo de improbabilidade, como eu também. Então, primeiro, eles não têm culpa disso. Até porque uma criança não pede para nascer e nem escolhe o filho de quem vai ser. Exatamente. E ela não escolhe com que conta bancária ela vai vir. Exatamente. E aí, o que acontece? Nesse processo de formação e de desenvolvimento de caráter que nós temos ali uma responsabilidade, eu sempre, junto com a Flávia, pensamos no seguinte, cara, o que é da escola, o que é da formação acadêmica, pertence a eles. Agora, ninguém vai fazer a cabeça dos nossos filhos quanto a valores. Entendeu? Então, num dado momento... Pega a visão, pessoal, olha só. Os chás de clareza que eu dava de vez em quando, vou dar uns exemplos aqui, porque hoje eu estou bem à vontade, a gente está muito bem resolvida, a valentia está muito bem resolvida com isso. Então, tu imagina o seguinte, de tempo em tempo eu lembrava elas que elas eram pobres. Não tem nenhuma coisa, ricos aqui sou eu e tua mãe. Adorei. Olha o chá de clareza rolando aqui com os filhos. De tempo em tempo, de tempo em tempo, lembrava elas disso. O que eu vou decidir depois fazer com o patrimônio que a gente vai construir, cabe amanhã, também resolvemos. Mas você tem que lembrar o seguinte, você desfruta do que nós temos. Você desfruta daquilo que nós construímos. Agora, você ainda é pobre e não tem nenhum problema. Se você quiser ser bem-sucedido, bem-sucedida, você também tem que construir um mindset de pessoa bem-sucedida. a despeito de você não estar enfrentando ou necessariamente enfrentar os desafios que eu enfrentei num outro momento. Então, a gente foi trabalhando, foi vivendo esse processo e aí é muito a coisa do dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Os ingressos para a Copa do Mundo de 2014. Então, você imagina, nós somos patrocinadores. a WhatsApp foi patrocinadora. Cara, eu tinha muito ingresso. E ingressos VIP, ingressos prêmios. E eu distribuía esses ingressos. Ô, meu Deus, por que eu não te conhecia naquela época? Porque eu comprei os ingressos. Pois é, pois é. E aí, o que eu fazia? Eu distribuía esses ingressos para ir para o meu network e, como era muita quantidade, dava também para distribuir para o network delas. Aí, um dia, talvez no jogo da final, ela me pediu um número de ingressos que eu não tinha. E ela me trouxe o seguinte questionamento. Pai, como assim você não tem? Mas você não ganhou os ingressos? Aí, o famoso chá de clareza. Filhas, eu falei para as duas, não existe ganhar. Quando você atinge idade adulta, não tem mais ganhar. Para eu chegar nesse patamar de ter bala, de ter recurso para patrocinar uma Copa do Mundo, teve um longo processo, um período de construção com diversos exercícios de superação, com trabalho árduo, com construção de resultado. Então, não tem ganhar. Claro que, como patrocinador, eles entregam uma quantidade de ingressos relativamente grande, mas não tem ganhar. Então, isso aqui foi construído e agora eu tenho que distribuir para pessoas chaves o meu network. não vai dar para distribuir para as suas amigas. Então, é um exemplo de uma passagem que eu tive com ela. Então, esses são os momentos que a gente não pode perder a oportunidade para mostrar, mesmo considerando o padrão de vida que a gente vive, que não tem mais ganhar. E quando você atinge maturidade, esquece esse negócio de ganhar. Tudo é construído. Tudo a gente tem que ir atrás. Tudo a gente tem que correr para fazer. Mário, já que você falou em Copa do Mundo, vou contar aqui outro chá de clareza no pessoal lá de casa. Eu fui para a Copa do Mundo na Rússia e durante 12 anos eu atendi de domingo a domingo folgando o único domingo por mês. Então, como era a vida dos meus filhos? Durante a semana eles estudavam o dia todo, de sábado eles iam para a clínica comigo e os domingos que eu trabalhava meu marido dava um rolê com eles. Ia no Parque do Ibirapuera, no Parque da Mônica, ia fazer algum passeio, né? E eles passaram grande parte da infância deles dentro de uma da unidade sorridentes. Quando nós chegamos na Copa do Mundo na Rússia, nós estávamos lá e nós chegamos na frente do estádio lotado de gente, né? O pessoal animadíssimo, cheio de gente bonita do mundo todo. Antes da gente entrar no estádio eu disse, pera lá, pera lá, pera lá, vamos ter uma conversinha aqui. E eu falei para os meus filhos assim, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós merecemos. Porque nós fizemos muito para poder estar aqui. Trabalhamos muitos finais de semana enquanto muita gente desfrutava de dias de lazeres. Trabalhamos sem reclamar, sem lamentar. Com certeza. E com alegria. Com alegria. Às vezes as pessoas diziam assim para mim, Mário, nossa, que vida que você tem. De domingo a domingo folgando um único domingo por mês, eu dizia, mas eu adoro ir para a clínica. Eu adoro ir para o consultório. E tem mais, domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento. Porque os outros consultórios estavam fechados. Pensa, meus amigos, eu sei, dente gosta de doer, de final de semana, de madrugada e de feriado. Sensacional. E um indivíduo com dor de dente no domingo, ele paga o que tu pedia para se livrar da dor de dente. Domingo era meu filé mignon, meu diamante, porque estava todo mundo fechado e eu aberto. A sacrifício, nada. O domingo me ajudou a realizar meus sonhos mais rápido. Ter minha casa em Orlando, ter minha casa na praia, não foi roubando ninguém, não foi trapaceando ninguém. Nunca pedi para um paciente, eu sou especialista em cirurgia, nunca indiquei uma cirurgia que não pudesse ser feita, porque eu acho que se tem uma coisa que vem é a conta. O indivíduo pode se livrar de qualquer coisa, mas da conta divina ele não se livra. Acho que a gente, aquilo que a gente semeia é o que a gente colhe, mas é sensacional, Mário, eu também acredito muito nisso, nesses chás de clareza que a gente dá na gente mesmo e que a gente dá nas pessoas que vivem com a gente ou que participam. Inclusive nas pessoas que a gente ama, né, Carla? Porque amar mais do que filho, marido e esposa não tem, né? Ali é o amor maior que a gente tem mesmo, né? Agora, Mário, vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui que eu quero te fazer que eu acho que é bem interessante para as pessoas que me acompanham aqui e que agora estão te acompanhando também. Qual é o principal mindset que um empreendedor precisa ter para montar um time de vendas de alta performance? Eu entendo assim, Carla, o teu time é teu reflexo. Teu time é o teu reflexo. Então, o cara às vezes diz assim para mim, pô, mas hoje você lidera, vou fazer a analogia com o futebol, um time da Champions League. É, é verdade. Só que antes eu liderei um time da Série C, da Série D. O próprio Tite, treinador da Seleção Brasileira. O Tite, um dia, era líder, era treinador do Caxias, do Rio Grande do Sul. Um time que talvez hoje esteja talvez numa divisão estadual, se não estiver na divisão B estadual. E ele conseguiu com esse time limitadíssimo fazer uma final de um campeonato estadual e ganhar do superpotente Grêmio. Então, eu entendo assim, Carla, você tem que estar consciente de quem você é no devido momento que você entende que você precisa liderar. Então, é assim, quem eu sou hoje, que know-how eu tenho acumulado, que autoridade eu tenho para liderar? A partir daí, a partir do momento que você compreende isso, você vai atrair pessoas compatíveis à sua capacidade de liderança. Então, claro, hoje, tem uma fila de gente querendo que eu entre em negócio, que eu participe em negócio, tem uma fila de pessoas querendo trabalhar nas suas empresas, fazer parte como franqueado, como franqueado do teu negócio. Agora, eu acho que é importante a mensagem sobre liderança é que a gente não pode tentar liderar sem resultado. Entendeu? Se eu vou liderar com resultado X, eu vou ter que exercer uma liderança com um time que veja essa referência como algo relevante para a vida deles. Muitas vezes as pessoas me falam, pô, mas eu queria ter uma mentoria contigo. Eu falei, pô, cara, beleza, vai chegar o momento para isso. Por que você não busca agora a referência mais próxima de você? Primeiro, busca uma referência mais próxima. Nem todo mundo pode pagar uma mentoria contigo. Nem todo mundo pode pagar uma mentoria comigo. Só que a pessoa às vezes fica almejando algo que, sem ela pensar, é incompatível com a realidade dela. o líder tem que ter claro o seguinte, eu sou referência para que tipo de pessoa? Um líder tem que ter isso claro para que ele não passe como pretencioso e tentar trazer alguém para o time dele que não seja compatível com aquilo que ele já fez. Então, eu aprendi um dia a vender 10 na semana. Eu estava pronto para treinar um time que vendia 10. Eu estava pronto para treinar vendedores que vendiam 10. Um dia você aprendeu a tocar uma clínica. Depois você aprendeu a tocar duas. Você aprendeu a tocar três. Cara, o que você fez para se validar como franqueadora, Carla? Quantas unidades próprias você teve? Quantas unidades próprias? Hoje eu tenho 68 unidades próprias. E olha que tremendo. Você é franqueadora e ainda assim tem 68 unidades próprias. E é praticamente o meu negócio mais lucrativo porque este ano, Mário, eu tenho unidades próprias com sócios. Então, como a sócia eu tenho 10, com a outra eu tenho 8. Este ano minhas lojas próprias vão faturar 200 milhões de reais. Mas para você ver, você é incansável para dar exemplo. Ou seja, olha, galera, não leva a mão. Olha o resultado das minhas unidades aqui. Eu sou franqueadora e franqueada. Então, é isso aí. Eu acho que liderar passa muito por isso. Você está seguro de quem você está naquele momento. E a partir daí, você faz, você seleciona time, você seleciona pessoas e dá o teu melhor para aquele time. Então, a liderança, o crescimento de uma liderança, ele tem que ser processual. O cara não pode pensar assim, ah, eu vou chegar, vou treinar uma seleção brasileira de uma hora para a outra. Eu não acredito nisso, entendeu? Algumas vezes tentaram fazer isso, mas eu acredito nesse processo. Primeiro, tira, o que você está apto para fazer agora? Ah, eu estou apto para treinar um time da série D. Então, você vai lá, feliz da vida, treina um time na série D, leva ele para a série C, depois treina um time na série C, leva para o B. Exatamente, até você ir para uma Champions League. Sabe que um dia, um dia o empreendedor falou assim para mim, né? O que eu quero ter é sucesso e dinheiro. Eu disse, ah, tem pai trouxido? Não, mãe trouxido também não. Então, meu amigo está esquecendo uma palavrinha chamada trabalho. O trabalho traz o reconhecimento, o reconhecimento traz o sucesso e o sucesso traz o dinheiro. Uma outra coisa, só para fechar, cara, só para fechar. Claro. Tem muito curso para liderança, muita mentoria sobre liderança. Eu mesmo entrego um programa de mentoria sobre liderança também, sobre liderança e alta performance. E que é sensacional. Agora, tem muito curso de oratória, literatura de liderança, de oratória. você já viu falar em curso de liderado? Acho que não. Não tem, cara, não tem. Sabe por quê, cara? Porque a pessoa, ela quer fazer um curso de liderança para aprender a liderar. Ó, eu digo o seguinte, cara, você foi liderada por alguém antes de ser líder. Você foi uma baita aluna antes de ser professora. Com certeza você foi. Você pegou, aliás, o primeiro modelo de negócio que você viu, você até enxergou as debilidades dele, mas você num dado momento falou, cara, a pessoa aprendeu, vou me fortalecer aqui. Enquanto você se fortalecia, você via até algumas deficiências. Mário, eu fui liderada pela minha mãe, uma mulher muito forte. Pois é. Que criou três filhos, sem meu pai, sem mimizera, montando um salão de cabeleireira na sala da minha casa. Eu digo assim, cara, você quer fazer um curso de liderança? Ó, quer o melhor curso de liderança, cara? Seja liderado durante um tempo. Passe debaixo de uma liderança. Ó, pague pra ser liderado. Às vezes a pessoa fala, cara, eu quero me encontrar numa empresa assim, assim, essa empresa tem cultura de liderança? Não sei. Cara, vai pra uma empresa que tem cultura de liderança. Aprenda a ser liderado e em seguida você vai ter uma chance de ser um bom líder. Você sabe que hoje eu tenho muitos multifranqueadas que começaram sendo lideradas por mim. Eram estagiárias, foram lideradas por mim durante alguns anos trabalhando na minha equipe e depois tiveram sua primeira loja, segunda, terceira, hoje tem 15, 17, 30. Claro, claro. Começaram com sócias minoritárias, eu é investidora e elas sócias pequenas e aí cresceram. Mas você acha que faz sentido isso que eu tô falando? Com certeza, com certeza. Mário, que bom que, olha, a gente ficaria aqui umas 5, 10 horas transferindo conhecimento pra esse pessoal aí dos nossos anos e anos de experiência. Que bom te receber aqui, Mário, que bom. E a gente mostrar aos empreendedores como as vendas vão além do que tirar pedidos. Mário, queria muito que você deixasse aqui, né, pros meus amigos e amigas uma mensagem. O que você diria pra eles no final deste podcast? Uau! Primeiro, agradecer você, querida, pelo teu carinho, pelo teu respeito também, por essa amizade que a gente tá potencializando cada vez mais, né, você vê? Hoje somos parceiros de um negócio, né, hoje eu tenho também uma afinidade de negócio contigo, então foi uma alegria estar contigo aqui e assim, mensagem final, né, cara, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo nesse final de ano um mix de variáveis, né, Copa do Mundo, teve uma eleição aí também, muitas pessoas entendendo que elas não podem estar seguras daquilo que vai ser o país a partir de 2023, então eu sempre começo a recomendar o seguinte, seja protagonista do seu sucesso, ó, Carla, nós não temos opção na vida quanto ao protagonismo, vamos ser protagonistas do nosso fracasso, da nossa vida medíocre ou do nosso sucesso. Adorei. Não existe, ah, esse é mais, esse é protagonista, outro não é, não, todos somos, porque não, a conta do nosso sucesso, da nossa vida medíocre ou do nosso fracasso, não é de ninguém, Carla, não é do governo, não é da seleção brasileira, né, esses dias eu fiz ali uma, dei uma palhinha com uma equipe e eu falava para os caras, eu quero ver como é o nível de alinhamento que vocês estão comigo aqui, aí eu falei com o Reginaldo, falei, Reginaldo, deixa eu saber uma coisa, salvo engano, você não foi convocado para jogar na, na, na Copa do Mundo, né, aí deu risada, é, não foi. bom, deixa eu saber o seguinte, o Brasil ganhando ou perdendo, você vai ter desconto para pagar as tuas contas? O Brasil perdendo ou ganhando, você vai ter, é, alguma colaboração para prospectar mais cliente? O Brasil ganhando ou perdendo, você vai ser mais ou menos protagonista da tua vida? Não, 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 então aí eu falei, qual é o time que você joga que você é protagonista? Aí ele falou, o NBK, que é a empresa dele, repete o NBK, quem é a tua torcida, a torcida que você quer agradar? Eu quero agradar a minha família, primeiro, depois o meu time, também quero agradar a Deus, então, cara, o que eu sugiro, é que as pessoas tomem posse do seu protagonismo de sucesso, porque protagonistas todos nós somos, que a gente possa ser mais protagonista ainda, independentemente de todas as variáveis que está encontrando em dezembro, e aquelas que a gente vai encontrar também a partir do próximo ano, né, e não ficar preso a incertezas. Carla, eu tenho uma série de incertezas, eu não sei você, mas eu não paro por causa das minhas incertezas. Nem eu. Não dá para parar por causa das minhas incertezas. Eu acho que é uma prepotência a gente querer agir ou permanecer usados no mercado, empreendendo, levando em consideração as... levando em consideração um cenário onde a gente vai ter todas as certezas. Nós jamais teremos todas as certezas, cara. Jamais. Imagina, que a certeza que a gente tem, que um dia a gente nasceu, um dia nós vamos morrer. Isso, é só isso. É único. Imagine, eu sou da turma do TBC, né, Mário? Não importa quem seja o governo, não importa se tem feriado ou copa, não importa que rumo as coisas estão tomando, eu tiro a bunda da cadeira e corro atrás. Meus amigos, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui gravando mais um podcast, ao meu querido amigo Mário e a vocês que me acompanham aqui, né, que estão sempre aqui dentro do nosso podcast, compartilhando, indicando para os amigos e abrilhantando a nossa audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês e bora praticar o TBC, hein? Tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Muito bom, muito bom, muito bom.